Então vai Família FF, começando mais um vídeo aqui no nosso canal, como é que vocês estão? Tá tudo bem? Tá tudo legal? Daquele jeitão? A semana foi boa? Mais um vídeo, mais informação, mais um review, mais um tênis do Melhor Canal do Brasil. Mas antes de eu começar a falar do nosso tênis de hoje, é claro que eu vou pedir aquela ajuda tradicional que você já conhece, não tem jeito. Inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o joinha que não tem pra ninguém, é a melhor família do Brasil e a gente vai crescer ainda mais aqui no YouTube. Hoje eu trouxe um tênis muito ousado, um tênis muito legal, com várias cores. Hoje trouxemos ele, o Na... Alô? Não, eu acho que eles já ganharam, cara, eu falei de todas as cores e tal. Não, não é o de 2002. Também não é o de 2012, 2013, não. Não, não é. É agora, o de 2019, isso. Como eu consegui um DSWT? Ah, meu parceiro. É, FF. É, FF. Eu fui atrás, eu consegui. Inclusive, é o único 38 anunciado do Brasil. Ué, não tá aí com você? Tá aqui comigo? Como que você vai mandar? Eu que vou falar hoje, quer ver? Tchau. Não foi ele que conseguiu, ele nem sabia que tava aqui, foi eu que consegui. Então hoje eu que vou chamar a produção. Manda esse tênis pra mim agora. É, meu parceiro, minha parceira, esse tênis aqui vai deixar você maluco. Isso aí, família FF. Como vocês já viram no B-roll mais bonito e tradicional do Brasil, que é a hora que o Smedia House não falha. Eu adoro esse B-roll deles, pra mim, é sensacional. A hora que entra essa música, já virou a cara do canal, você já sabe que tá tendo vídeo do gordinho na sua tela, não tem pra ninguém. Ó, tá aqui esse esquema de cores, esse esquema de tecidos, é muito bonito. E eu vou tirar o pé esquerdo aqui agora da caixa, gente. Dunk Low Viotech, um tênis de 2019, muito difícil de achar. Foi difícil de achar esse aqui. Eu achei esse tênis, quer ver? Nossa, velho. Pegou de novo a caixa. Seguinte, agora sem mais delongas, depois de toda a brincadeira tradicional do nosso canal, que é a parte mais legal e engraçada, trouxemos um tênis muito antigo de 2019. O único 38 anunciado hoje no Brasil, DSWT, sem uso, ninguém nem provou. Olha essa sola roxa, tá demais. Dunk Low Viotech. Lançado originalmente com um pack exclusivo no Japão, com esse tom de cores. Essa combinação de cores chamada Viotech foi lançada exclusivamente no Japão em 2002. Faz muito tempo que esse esquema de cores aqui foi lançado. É um pack de cores original da Nike. É uma cor muito conhecida. Naquela época ele fez muito sucesso, mas daí ele voltou. Em 2012, 2013 ali, ele foi relançado. E depois, em 2015, teve uma edição infantil relançada só no tamanho infantil. Porém, em 2019, ele relançou. E veio com tudo, agradando a todos. E assim, um tênis muito difícil de se achar hoje em dia. Tem pouquíssimos no Brasil. O que tinha, a galera já usou, já vendeu, já mandou pra fora. Detalhes, inteiro em camurça. Quase inteiro em camurça. Aqui nesse tecido verde, a gente consegue ver como se fosse um hipstop, tá? É um tecido diferente. Aqui no roxo entra camurça, camurça, vermelho camurça. O azul, o preto. Todas as cores presentes. A sola roxa e o cadarço cinza. Sendo fiel à versão de 2002, o Nike traz a mesma origem aqui na língua. Os mesmos detalhes, as mesmas cores. Para relembrar realmente a esse pack lançado lá atrás. E a esse esquema de cores único, nunca mais vistos a não ser nesse modelo, o Nike Dunk Low Biotech. Se você queria um tênis mais básico, pra usar com tudo, é claro que não vai ser essa opção. Mas se você queria um tênis com uma atitude, detalhe, com história, é esse aqui que você vai levar pra casa. Você não sabe onde levar pra casa? É claro que você sabe. Tá aqui na sua cara, Friends and Family. Loja física aqui no Mercadão Campolinha, em Sorocaba. E 24 horas por dia, todos os dias da semana, todas as semanas do mês e todos os meses do ano no nosso site. www.friendsandfamily.com.br Vai lá, clica, confere. Já aproveita, segue no Instagram, que lá a gente posta todas as novidades diárias. Os stores mais autênticos e originais do Brasil não tem pra ninguém. Antes de me despedir finalmente de vocês, de ficar sós com essa belezinha aqui. Eu vou pedir pra vocês mais uma vez. Se inscrevam no canal, deixa o like, ativa as notificações pra nossa família do YouTube crescer ainda mais. E a gente poder trazer mais informações, mais reviews e mais raridades como essa aqui. E até a próxima!